Bora o sinfoninho Pelo amor de Deus Aí, geral, bagunça Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Espeça o meu telefone, não me diga em sua vida Por que já estou cansado de ser um remédio? Pra curar os meus dedos, com seus amores não me satisfaz Cansei de ser seu palhaço, fazer o que sempre quis Eu sei que por a sua força, você não se sentia feliz Por isso é que decidir, o meu telefone voltar Você vai descartar e ver, o meu telefone não pode jogar A mão do seu pobre, a mão do seu pobre, a mão do seu pobre Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Espeça o meu telefone, não me diga em sua vida Por que já estou cansado de ser um remédio? Pra curar os meus dedos, com seus amores não me satisfaz Cansei de ser seu palhaço, fazer o que sempre quis Eu sei que por a sua força, você não se sentia feliz Por isso é que decidir, o meu telefone voltar Você vai descartar e ver, o meu telefone não pode jogar Eu me fojo, o meu telefone não pode jogar Eu me reflorindo, junto à minha cela Hoje tem altura, em minha janela Hoje tem uma diferença, quando eu morro em ti Não tem mais hora, quanta coisa tem que você Eu não posso morrer agora Quando eu me desfago, fui aprimorado Nessa céu fria Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria E a grita canta mais forte Seu interior Eu tô minha célula Hoje tem a flor De minha janela Uma diferença A gente faz agora Vai viver com as noites Não tem mais agora Quanta saudade tem você lá fora Alô, beleza! Cadê as palmas pra essa galera maravilhosa aí? Aí, Marcos, pra vocês, ó! Obrigado! Pra quem não conhece a gente, nós somos a dupla Marcio e Rafael E é com muito prazer que a gente apresenta a nossa equipe Vem tocar com a gente aqui com o maior carinho do mundo Do violão, do Ayrton Marques Do rádio Na batera, Denison Gomes No baixo, Alisson Nunes E o nosso sanfoneiro Tá melhorando, né, sanfoneiro? Bata quebrada Archimedes Felipe Então simbora, que o menino é bom, né, Brata? Simbora! Uma honra tocar com você Quem tem mulher que namora, quem tem humor, vem pra calor Quem tem a roça no mato e chama de bebê de odor Eu tiro a roça com a pessoa amado a minha hora E no lugar da dor eu canto em minha esforça E a mulher namora bem A mulher namora bem A mulher namora bem A mulher namora bem E se ela desabora bem E o cruz na dor eu canto em minha esforça E a mulher namora bem E a mulher namorou bem E a mulher namorou bem Irmãs de Leão de Cruz Irmãs de Santos, Celina e de São Paulo, Rio de Janeiro Marigalão, Anacipu, Cauchão, Rei das Colcheiras Ai, 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 polícia, ninguém confessa É o Brasil, eu queria Quero ter cabra de ver O que a fazenda é tornar o Brasil Um saco de Goiás, um da Flávia de São Paulo O passar do Parque Negro, em Brasília, o sol Não me adivina a viola, quando seja o marido O pano é minha retirada, esses meninos como são O pano é minha retirada, esses meninos como são Que as cavalhadas 2024 tá chamando O pano é minha retirada, esses meninos como são O pano é minha retirada, esses meninos como são O pano é minha retirada, esses meninos como são O pano é minha retirada, esses meninos como são O pano é minha retirada, esses meninos como são O pano é minha retirada, esses meninos como são O pano é minha retirada, esses meninos como são O pano é minha retirada, esses meninos como são O pano é minha retirada, esses meninos como são Lançando o mundo na força, eu sou um braço, eu tô cantando Posso dizer onde eu sou braço, eu fico guardado Nós moro todo dia pra descontar meus pensados Corra de anexistente, eu vou descontar Eu curro o vento, o café e todo o rei do carro Uma rodada de truco, o sábio só sai de mim Sente com a família, sempre a corrida de mim O meu amor de futebol, ninguém pode me marcar Eu abro o descanso, eu vou descontar Eu abro a minha galera, me abro a minha rede, me abro a minha rede Oh, vida madurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que chão da gréla, não aguento mais rolar a brilhinha com a minha roupa Oh, vida madurada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, vida madurada, quanta dor que sinto nelas E nem me dedicar Qualquer dia desse tipo de fogo E sai do olho Onde ela mora E eu não vou ter que ir Eu vou ter que ir embora E eu não vou ter que ir embora Oh, vida amada Quando eu tô aqui Seguindo nesse momento É meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais um Ah, que dia vão me dar Oh, vida amada Toda noite se acontece E morrer no coração Oh, que saudade dela Não aguento mais um Ah, que dia vão me dar Beleza, beleza, galera Quase ninguém conhece, né? Ah, que dia vai me dar Oh, que saudade dela Oh, oh, oh Porque ela é amorosa e senhora E tira o peito, tira o peito Mandei tarde na noite, não demorou pra chegar Uma parte que me anjou, o meu ano pode chegar Mandei tarde na noite, não demorou pra chegar Uma porquim, a diorolo, no meu ano pode chegar Me sinto de chorar, me dirigir e navegar Desviar nas meras, na mata, na bota e no mar E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Eu me sinto de lágrimas, que você me é cargador No combate com uma guerra, será ela a ventura? Eu me sinto de boas vezes, que você me é cargador Você me sinto de lágrimas, que você me é cargador Eu me sinto de lágrimas, que você me é cargador No combate com uma guerra, será ela a ventura? Ela é de voagem, de família, de ser Ela é filha do trem da marinha brasileira E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E aí, Paulinho Bota a mão! Bora mais um, hein, São Paulo? Tchau, é! Tchau, 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 tchau! As loucinhas da cidade Os bonitas estão só bem As loucinhas da cidade Os bonitas estão só bem Eu toquei uma vez com uma moradinha Fiquei querendo bem Eu toquei uma vez com uma moradinha Fiquei querendo bem Se o sol já vai entrando Minha saudade vem atrás Se o sol já vai entrando Minha saudade vem atrás Vou buscar aquela linda mora E ninguém quer pra eu me ver em mar Vou buscar aquela linda mora E ninguém quer pra eu me ver em mar Fui na casa da morena 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 E ninguém quer pra eu me ver em mar Vem embora o seu pai Que eu me case com você Vem embora o seu pai Que eu me case com você Mas depois de nós casarmos com uma moradinha Ele vai nos compreender Mas depois de nós casarmos com uma moradinha Ele vai nos compreender Eu toquei o seu filho Parceiro é o seguinte Obrigado, gente Quando a gente começou O pessoal deram oportunidade pra gente Muitas vezes Eu quero chamar o nosso amiguinho ali Eu só esqueci o nome dele Vem cá Vem cá cantar uma moda aqui também, menino Ah, eu sou fã desse cara Então, vamos colocar aí pra cantar aqui Esse é lá na São José Como que é seu nome? Eu esqueci, menino Marcos Viníci Marcos, chega aí, menino O que você quer cantar? Fala com nós Você quer tocar? Você quer cantar? O que você quer fazer? Rapaz, uma coisa Se eu sei, você tá pequenininho Faz atenção, pô Tom, você tá pequenininho O que é isso? 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 Irmãozinho, parabéns, viu? Continue firme e forte.